Venebriza, você errou? Oh, just leave. Okay. All right. All right. All right. What's going on now? Oh, Jesus Christ. It's fucking stupid. I might as well talk to myself since there's nobody else here. How does my voice sound to myself above the in-game noise? According to the levels on OBS, it looks like it should be fine. Just trying to head over to Starry Sobor. Starry Sobor from Patoshka. I'm pretty scared of, in fact, I'm not even sure what I've got. 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 Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Não, é tão perto. Tô perto de Starry. É só regular zombies. Surely eles devem ter... ...militar, não é? Eu acho que é um... ... um dos últimos anos. ... um dos últimos anos. Se alguém está lá, eu vou falar em chat. Só que eu não me sinto como um diabo falando de mim. É uma testagem, eu quero saber... ... se o som está tudo bem. Se o stream está smooth. ... como você está nos movendo? Tudo bem? ... ou o... ... ou... ... dêem as suas pensadas e as suas dúvidas, vocês. Se você não me importe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.